Salve galera beleza aqui é o Hydra e hoje segunda-feira dia 28 de setembro a gente recebeu um update para o Red Edge online 1.24 a Rockstar já tem feito isso já há algum tempo lançado esses updates e essas atualizações na segunda-feira foi numa dessas atualizações segunda-feira que quebrou o jogo uma vez né mas isso é passado então hoje se você ligou seu PS4 pela manhã você deve ter visto lá o update né 1.24 ele é um pouquinho maior na verdade ele é bem maior do que a gente tem recebido porque tipo assim mano geralmente esses updates para corrigir estabilidade e melhorias do desempenho eles são é 300 MB 200 no PS4 galera ele foi de 3,623 MB então três gigas e meio para mais aí de atualização para o Red Edge online eu não sei no Xbox não fala nada tá se você joga no Xbox aí tiver alguma informação é de qual tamanho e tudo mais comenta aí beleza então agora vamos falar um pouco pouco sobre esse update na minha opinião tá isso aqui é minha opinião eu acho que vem coisa boa por aí porque mano é um update grande só para corrigir bugs e melhorar o desempenho do game eu acredito mano que possa ter mais alguma coisa aí talvez até mesmo para o modo história porque a Rockstar ainda não lançou oficialmente as notas do patch 1.24 então a gente tem que esperar um pouco para saber né o que veio mas se você olhar ali no PS4 vai estar ali a mesma é aquele mesmo texto padrão né que é para corrigir bugs e melhorar o desempenho do game mas eu acredito mano que nesses três gigas e meio aí para mais deve ter vindo alguma coisa boa aí que vai ser liberado para gente nas próximas atualizações por exemplo já pode ter conteúdo do passe de Halloween aí da atuação de Halloween é nesses três gigas e meio aí entendeu eu acredito que a Rockstar já esteja adicionando aí algumas coisas bem legais para gente que a gente vai descobrir posteriormente jogando aí e se você descobriu alguma coisa já mano comenta aí beleza se você viu alguma diferença já nesse update eu ainda tô jogando aqui para ver né depois aí se eu descobrir algo assim que seja interessante eu trago para vocês e amanhã terça-feira é dia das novidades né o dia que a Rockstar libera aí as novidades para gente não esqueça de ficar de olho no canal aqui caso você queira saber quais foram as novidades quais serão as novidades que a gente vai receber amanhã então esse foi o vídeo de hoje galera foi só é uma informação aí do patch 1.24 né se você descobriu alguma coisa comente aí mas eu acredito que sim eu acredito que nesse update aí já tem alguma coisa bem legal para gente aí só que a gente vai descobrir só mais para frente quando eles resolver liberar para gente de repente até conteúdo aí é da atualização de Halloween ou algo mais assim mas a galera descobre não adianta né mano sempre alguém descobre alguma coisa não esquece de deixar aquele joinha para apoiar o trampo agora sim tô indo nessa fui